Então, vamos lá, fazer a correção e aí vocês já vão tirando as dúvidas. Vírgula, travessão e parênteses. Leia, releia este trecho da reportagem. Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva, a engenhoca para as privadas. A frase é o título da reportagem, a linha fina do texto principal da reportagem. É esse ou esse? É o primeiro. Vocês acham que é o título da reportagem? A Zúlia acertou, é a linha fina. Quem colocou linha fina acertou, tá? Não, eu botei aqui o título. Então, é esse aqui, a linha fina do texto principal da reportagem. Também, gente, era só voltar a umas páginas para trás e ver qual era o título, né? Então, de acordo com o trecho, o que foi construído pelos alunos? O que os alunos construíram? Cisternas. Eles construíram cisternas. O que mais? Cisternas. Hã? Eu só botei cisternas. Não, tem mais coisa. Olha aí o trecho. Indy. O que eles construíram? Cisternas e engenhoca para as privadas. Eles construíram cisternas e engenhoca das privadas. A resposta tem que ser completa, hein, gente? Aí, a letra C, como você imagina uma engenhoca? Alguém imaginou aí como que é uma engenhoca? É engenhoca para a gente colocar várias tomadas em um negócio só para colocar uma tomada que você precisava, que não dá. Posso falar, senhora? Pode falar, Duda? Porque, por exemplo, você perde, você está montando um móvel, aí você perde uma peça do móvel, você pode ir lá e fazer uma engenhoca, entendeu? Ah, fazer tipo uma adaptação. É, perder com o fico. Eu acho que uma engenhoca é tipo uma máquina maluca. Eu imagino que uma engenhoca é tipo um monte de coisa misturada, juntas, sem noção, entendeu? Muito bem. Agora, a letra D. O modo como a frase foi construída dá a entender que os alunos... Então, ó, o modo como foi construída aí, dá para entender que os alunos constroem ainda mais coisas para não desperdiçar água, constroem somente cisternas e engenhocas para as privadas. Constroem... O de cima, pronto. A primeira. Tem gente que acha que é a primeira. Quem acha que é a primeira acertou. Eba! Não, senhora, mas ele... Os senhores só construíram... Deixa eu colocar a certeza. ...cisternas e engenhocas para as privadas. Ó, o modo como a frase... Presta atenção. O modo como a frase foi construída dá a entender que os alunos constroem ainda mais coisas para não desperdiçar água. Olha a frase. Alunos constroem de cisternas para marzenar a água da chuva, a engenhoca para as privadas. Quer dizer que eles constroem, além das cisternas, mais engenhocas para as privadas. Então, eles constroem mais coisas para não desperdiçar a água. É. Posso descer, gente? Pode. Então, ó. Deixa eu descer aqui. A número 2, pessoal, presta atenção aí, Inafro. A número 2, a gente já tinha até conversado um pouquinho. Que era pra vocês tinham que substituir, é, grifar, ó. Ainda é sobre o trecho transcrito na atividade 1, ou seja, sobre esse trecho aqui, dublinha a parte da frase que se encontra entre as vírgulas. Qual é a parte da frase que se encontra entre as vírgulas? Chuva. Para armazenar a água da chuva. Hã? Certo. Para armazenar a água da chuva. Isso. Oi. Quem me chamou? Quem? Quem que me chamou? Quem que me chamou? Ele tá um pouco, né? Então, ó, o trecho que vocês vão grifar, que eu vi que algumas crianças estavam na dúvida, é o que tá entre a vírgula. Então, aqui, ó. Alunos constroem de cisternas, vírgula, para armazenar a água da chuva, vírgula. Então, o que que tá entre a vírgula? Essa frase aqui, tá? Então, vocês iam grifar isso. Aí, na letra B, vocês vão reescrever a frase sem o trecho que vocês sublinharam. Ou seja, vocês vão reescrever a frase com o que sobrou. Como que fica a frase aí, gente? Alunos constroem de cisternas a engenhoca para as privadas. Isso, muito bem. Então, na letra B aqui, vai ficar alunos constroem de cisternas, ou seja, quer dizer, aqui nessa frase, assim, além das cisternas, eles constroem de cisternas, quer dizer, que há cisternas e tudo que é capaz de economizar água, tá? Que não faça com que exista desperdício de água. O que você tinha falado que o meu travou? Então, alunos constroem de cisternas a engenhoca, é um sem o S, para as privadas. A letra A, ela continua fazendo... Opa, desculpa. A letra A da número 3 é assim. Releia a frase que você escreveu no exercício anterior. Então, releia essa frase. Alunos constroem de cisternas a engenhoca para as privadas. Ela continua fazendo sentido? Eu coloquei que não, Sônia. Eu coloquei que sim, porque aí eles só vão incluir sim. Eu coloquei não. Eu coloquei que a frase continua tendo sentido, sim. Porque nem para... A frase continua fazendo sentido, porque continua falando que eles estão construindo cisternas a engenhoca para as privadas. Ou seja, eles constroem cisterna e engenhoca para a privada. Eles criam alguma coisa para as privadas. Então, dá para entender, dá para ter sentido. Olha essa nova frase. Então, lê aqui de novo. Vocês conseguem responder as questões do exercício 1? Dá para responder a questão do exercício 1? Sim! Sim, né? Então, aqui vocês vão colocar sim também. As duas sim e sim. Por que a frase foi escrita com letra maiúscula? Agora, vamos lá para a letra C da página 62. Então, deixa eu apagar aqui. Para que serve a parte que você retirou da frase? Para dar um exemplo de uma cisterna. Para dar um exemplo de uma cisterna. Para dar um exemplo de uma cisterna. Para dar um exemplo? Quem não acha que é a primeira? Eu também não. Todo mundo acha que é a primeira. Não é todo mundo, não. Quem não acha que é a primeira? É, eu acho que é a seguinte. A Vitória. Não estou falando. A Vitória tinha falado que era para acrescentar uma explicação. A finalidade da cisterna, Vi? Você colocou isso? Vitória. Sim, acho que sim, né? Vitória. Você colocou a segunda? Muito bem, acertou. Quando vocês leem lá o trecho, alunos constroem de cisternas. Então, aqui é uma explicação do que é uma cisterna. Para armazenar a água da chuva. Não é o exemplo de uma cisterna. Eles acrescentam aí uma explicação. A finalidade da cisterna. Então, gente, é o segundo, tá? Tá. Então, vocês vão colocar um X aqui no segundo. O que está entre vírgulas era essencial para a compreensão do sentido global da frase? Então, prestem atenção. O que estava ali entre as vírgulas é necessário para que vocês entendam todo o texto ou não? Não! Não, né? Tirando aquilo, alterou o sentido principal? Não! Não! Muito bem. Então, aqui tem uma breve explicação. Quando uma palavra ou expressão explica algo em uma frase, mas não é essencial para a sua compreensão global, dizemos que se trata de uma informação complementar. Então, muitos textos trazem essas informações complementares. Elas são importantes, mas elas não são essenciais. Ou seja, eu consigo entender o texto mesmo sem essa informação. E ela pode estar destacada ou separada do restante da frase por vírgulas. Então, lá no início, a gente viu que a frase estava separada por vírgulas. Agora, nós vamos ver no 5 que ela pode vir em destaque, ou seja, grifada, tá? Ou sublinhada, destacada. Então, de acordo com o texto, eles podem alterar o formato. O trecho que você sublinhou estava separado do restante do texto por ponto e vírgula, vírgula ou travessão? Vírgula. Vírgula. Muito bem. Agora, aqui vocês vão reler outro trecho da reportagem. A escola, aprendendo a aprender, que já sofre diariamente com falta d'água, usou o próprio hidrômetro, que é um aparelho que mede o consumo para alertar os alunos e reduzir o desperdício. Então, aqui vocês estão vendo que está agrifado, né? Crianças? Eu sei a resposta da... Não, é que o meu aqui saiu vocês. Eu sei, apareceu uma... Pronto, acho que vai voltar. Agora voltou. Então, na letra A, o trecho em destaque se refere ao quê? O que ele está se referindo aí? Ele está se referindo ao que é hidrômetro, eu acho. Hidrômetro, muito bem. Esse trecho aqui em destaque, quando a gente lê o trecho novamente, é a escola Tananã, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro. Aí tem um tracinho. O que é o hidrômetro? O aparelho que mede o consumo. Então, o trecho em destaque, ele está se referindo ao hidrômetro. Hidrômetro se refere ao hidrômetro. Qual é a finalidade dessa informação em destaque? Essa informação aqui, gente, para que ela serve? O que ela está trazendo aí para a gente? Para saber o que é hidrômetro. Isso, muito bem. E senão a pessoa pode ver e tipo assim, o que é hidrômetro? Isso, aí ela vem para explicar ao leitor o que é o hidrômetro. O hidrômetro. Pode falar, Sara. Posso ir no banheiro? Claro, meu amor. Pode ir. 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 Pessoal, posso ir para C? Pode. A pontuação que destaca essa informação é o quê? O ponto e vírgula, a vírgula ou o travessão? Travessão. O travessão. Isso. O travessão. Muito bem. Pronto. Oi. Pronto. Eu saia rapidinho porque a minha mãe chegou e a babá saiu e ela levou a chave. Eu tentei, não sabia que ela tinha levado a chave, então dei todas as chaves que eu achei e não funcionou nenhuma. Então, gente, além de vírgulas, os travessões também podem sinalizar a presença de informações complementares na frase. Então, ó, lembra que a Pro falou no início da correção que a gente ia entender a finalidade da vírgula e do travessão e dos parênteses? Vocês perceberam que a vírgula e o travessão, eles são usados para a gente colocar uma informação complementar num texto? Uhum. Observaram? Uhum. Quando eu quero colocar uma informação complementar, e muitas vezes essa informação, ela é importante, mas ela não é essencial. Ou seja, mesmo que eu tire aquela informação, eu continuo entendendo o texto, tá? É. Entendi. Ó. Dora, já pode continuar. Posso ir pra próxima? Pode. Então, vamos lá. Tenho que apagar aqui. E descer. A última, né? A última página aí que vocês precisavam... Ô, senhora, eu acho que eu não sei qual é a resposta. Eu acho. Então, ó... Eu tinha feito, mas eu não sei se tá certo. Releia esse outro trecho. Eu também falo na 64 sem querer. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Releia esse outro trecho. No Colégio Santa Maria, Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, ou seja, reservatórios para acumular água da chuva. Letra A, há duas informações complementares, sublinhas no texto. Quais são as duas informações? Alunos estão construindo cisternas e a outra é reservatório para acumular água da chuva. Isso. Você acertou a segunda, que é o reservatório aqui, ó. Tô colocando aqui no verde. Reservatórios para acumular água da chuva. Falta a primeira. Quem sabe qual é a primeira? No Colégio Santa Maria, Zona Sul. Não. Hã? No Colégio Santa Maria. Não. Zona Sul? Isso. Quem falou, Zona Sul? Eu também tava pensando antes, Zona Sul. Quem te chamou aí, Pro? Eu, é que tinha saído. Saiu, daí eu não ouvi o que você falou. Em qual? Na letra C? Na número 6? Parou na número 5. Ai, a 5, a Pro já tirou. Porque pra eu responder aqui... Ô, Pro, porque aqui... Só um minuto, que eu tô falando. Dá licença. Pra eu responder aqui, eu precisei descer. Aí, como eu perguntei e todo mundo falou que tudo bem, eu desci. Depois eu volto, tá, Má? Tá. Deixa eu finalizar as 6. Aí a Pro também conseguiu te apresentar. Ó, crianças, então vamos lá. Na número 6, tem esse trecho aí, certo? Tem duas informações complementares. Por que elas são complementares? Porque ela traz uma informação além. Então, ó, por exemplo, no Colégio Santa Maria, a informação complementar é a Zona Sul. Quer dizer que esse colégio fica na Zona Sul. Aí, continua. Alunos estão construindo cisternas. Aqui vem reservatórios para acumular água da chuva. Aqui também é uma informação complementar. Tá falando, explicando o que é uma cisterna. Então, aqui vocês tinham que sublinhar Zona Sul e reservatórios para acumular água da chuva. A letra B. Complete o quadro a seguir conforme as indicações. Então, vamos lá. Agora a gente vai completar esse quadrinho com as informações aí do textinho. A informação 1, que é aqui Zona Sul. Zona Sul. Qual que foi a pontuação entregada? Abre parágrafo, fecha parágrafo. Não. Não é abre parágrafo, fecha parágrafo. Eu não sei nem o que significa isso. Eu não fiz. Essa cidade é a palavra. Ah, não tem gostei. A gente vai ficar na Zona Sul. Tem cola. Santa Maria fica na Zona Sul. Gente, vocês precisam entender o que vocês estão lendo. Vocês ficam só falando um monte de coisa sem ler o que vocês estão... Sem entender e sem prestar atenção no que vocês estão lendo. A pergunta não é nada disso que vocês estão respondendo para a prova. Porque eu esqueci qual é o nome disso. Tesoura. Hã? É abre parênteses. Não é abre parênteses. Agora eu vou... Não é abre parênteses. Como que é o nome da pontuação entregada? O que é pontuação entregada? Pontuação. Quais são as pontuações que nós estamos utilizando? Aspas. Travessão. E vírgula. E vírgula. Isso. Muito bem. Para os alunos que estão prestando atenção, é exatamente isso. A pontuação empregada. Travessão, ponto e vírgula. Qual é a pontuação empregada na informação número 1? Travessão. Travessão. Não é não. É vírgula, senhora. Não é não. Não. A informação que vocês grifaram aí, ela está dentro do quê? Ponto e vírgula. Olha aqui, gente. Não tem ponto e vírgula. Dá entre parênteses e vírgula. Ela está dentro de um parênteses. Então, a pontuação empregada aí é só os parênteses. Professora, a gente não tem que escrever zona sul? Não. Olha o que está escrito, Jaime. Complete o quadro a seguir conforme as indicações. Informação 1. A informação 1 é essa que está aqui, Zona Sul. Ela está dentro de uma pontuação empregada. Qual foi a pontuação empregada? O que eu usei? Os parênteses. Aí, a segunda informação. Qual é a pontuação empregada? Ponto. Não. Travessão. Não? Não. Viu? Não tem. Travessão. Travessão. Muito bem, Igor. Travessão. Excelente. Vamos lá. Nessa primeira informação, Zona Sul, qual é a finalidade dessa informação? Pra que que serviu essa informação? O que que ela indica? Que o colégio Santa Maria fica na Zona Sul. Isso. Então, ela... A finalidade. Indicar a localização da escola. Indicar a localização da escola. A informação 2. Qual é a finalidade dela? Pra que que ela serviu? Que serviu? É que o... Pra acumular água da chuva. Não. Pra que que serviu? Pra que... Que é um reservatório para acumular água da chuva. Que o três cisternas é um reservatório para acumular água da chuva. Isso. Então, ou seja, ele tá apresentando a definição do que é uma... Cisterna. Isso. Apresentar a definição... Ô, sora... Desses cisternas, sora... Sra, de cima você pode... Sra, eu preciso sair. Tá bom, sara. Sra, depois... Ah, exola. Só um minuto. Sra. Depois de exola. Sra. Pode ir, tá, meu bem? Tá, tchau. Tá. O final da correção, depois você pega no YouTube, tá? Tá, tchau. Tchau, amor. Bom médico. Sra, depois apresenta... Estar. Não tá, querido. Exotar. Apresentar a definição desse sistema. Não, mas de cima. Na verdade, depois... Indicar a localização da escola. Depois isola. Ai, ficou sem... Ah, mas vocês entenderam que é escola, né? Eu fui mesmo... Por isso que eu não posso... Só por um C. Eu posso isolar mesmo, né? Sim, cá. Ai, menina! Bom, crianças. Então, ó, mais uma coisa aqui pra se aprender. Outra forma que a gente tem de inserir uma informação em um texto é colocá-la entre parênteses. Então, quais são as formas que a gente tem pra inserir uma informação no texto? Quais são as três pontuações que eu posso usar pra colocar uma informação no texto? É o ponto, vírgula e travessão. Qual que é? Ponto, vírgula e travessão. Não tem ponto, não, gente. Onde que a gente viu ponto? Ali é. Não tem ponto nenhum. Vírgula e travessão. Não tem lugar que a gente viu ponto. Vírgula e travessão. Vírgula, travessão. E qual que é o outro? Parênteses. Isso. Então, nós temos três formas aí que a gente consegue inserir uma informação no texto pra esse texto ele ficar mais completo, pra que as informações, elas complementem aquilo que a gente quer passar pro leitor. Então, a gente pode usar vírgula, o travessão e os parênteses. Tá? Então, olha esse quadrinho aqui embaixo. Vamos ler esse trechinho. Que coleta a água da chuva. Informa o significado, palavra cisterna e se encontra entre parênteses. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Então, aqui, se vocês observaram, a frase, ó, na minha casa tem uma cisterna. E aqui tem a explicação do que é essa cisterna, que coleta a água da chuva. Então, aqui, entre parênteses, ficou a informação, ou seja, o significado do que é uma cisterna. Tá? Eita! Então, a gente pode usar três recursos pra colocar uma informação no texto. Parênteses, vírgula e travessão. Travessão. Mais uma, ó, e o travessão, além de a gente usar ele em diálogo, a gente pode também inserir uma informação. Então, agora, aqui na número 7, assinale as opções em que os parênteses são usados para inserir uma explicação. Eu não quero responder. A primeira, a cisterna é um equipamento sustentável e seguro que capta a água da chuva. Essa afirmativa tá passando uma explicação? Sim ou não? Eu não sei. Sim. Ó, assinale as opções em que os parênteses são usados para inserir uma explicação. Não, não é não, Sôra, não é. Não, né? Não, 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 não. A água da chuva não pode ser considerada potável, própria para o consumo humano. Essa é, Sôra, essa é. Essa é, né? É. E a de baixo não é, e a de baixo da de baixo é. A água captada pela cisterna pode ser utilizada para molhar as plantas ou lavar a calçada. Aqui não tá usando como explicação, né? Não, porque a água da chuva não vai para a cisterna, passa por uma filtragem. Tá me ouvindo? Sistema que elimina a sujeira da água, muito bem. Então, é a segunda e a última. Eu falei? Muito bem. Sôra, pode sair da aula? Tá, Luiz. Não sei, ô João, eu te liberei. Ainda tem tempo, João, calma. Não sei o desespero. Eu corrigi nem a pessoa querendo sair da aula. Nem terminei de corrigir. Deixa eu mostrar? Bom, quem que ficou sem fazer a número 5, que não pegou a correção, foi a Marina? Sim. É, foi a Marina. Mar, eu vou voltar aqui. Pessoal, quem já finalizou aqui essa correção, pode sair da aula, tá? Tchau, Bru. Tchau, gente. Tchau, Bru. Tchau. Tchau, Bru. Tchau. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Má, qual que você não pegou? A, 5. 5A, B e C? É, sim. Não, a B e a C. Tá, então a B. Qual que é a finalidade dessa informação em destaque? Então, aqui na letra A, a gente tinha colocado que o trecho em destaque se referia ao hidrômetro. Aí na B, qual é a finalidade dessa informação em destaque? Pra que que você acha que serviu essa informação? Pra falar o que é o hidrômetro? Isso mesmo, explicar o que é o hidrômetro, isso mesmo. Não, não, não.